Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que é a loucura, que é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz, no vídeo de hoje eu vou fazer um bolinho super fácil e saudável de iogurte que fica com aquela texturinha de cassarola ou bolo mole, tem gente que conhece como bolo mole, eu conheço aqui na minha região como cassarola e é um bolinho super maravilhoso. De gosto ele não fica muito parecido, mas a textura fica igualzinho e além de ser saudável leva poucos ingredientes na massa e ele é sem glúten. Então como eu sei que você já clicou nesse vídeo doido, que vai ser a receitinha de hoje cheia de papo, cheia de enrolação. E bora fazer essa gostosura de hoje? Para fazer essa delícia eu vou usar três ovos inteiros, 500 gramas de iogurte natural desnatado ou duas xícaras, lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer iogurte natural desnatado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo caso você não tenha visto ainda. Meia xícara de amido de milho, uma colher de chá de essência de baunilha e para ajudar a adoçar essa receita eu vou usar esse whey aqui de chocolate branco da Dux e tem um saborzinho bem neutro e vai deixar essa receita mais proteica. Mas caso você não tem whey, não usa whey, não tem problema, é só você adoçar com um adoçante da sua preferência que você já tem costume de usar. Eu vou adicionar um scoop que vai dar 30 gramas, se você for adoçar com um adoçante vai ser mais ou menos umas duas ou três colheres de sopa. Aí eu vou bater por cerca de um minuto a um minuto e meio ou até essa massa ela ficar mais homogênea. Eu já deixei uma forma untada com azeite e essa massa ela fica bem líquida mesmo, tá bom? Tipo massa de cassarola. Aí eu vou levar para o forno que já está pré-aquecido a uma temperatura de 180 graus por aproximadamente aí uma hora. E detalhe gente, esse bolo ele não leva fermento mesmo não, tá bom? Deixei ele uma hora no forno a 180 graus mesmo e olha como é que ele fica. Ele não cresce, né? Porque ele não leva fermento e agora eu vou virar ele e cortar para vocês verem a textura que ele fica, meu povo. Eu gosto dessas formas de silicone porque ela é muito fácil, muito prática, né? De manusear. Fica soltinha, receita, o bolo, o pão, fica bem soltinho. Eu vou deixar ele desse ladinho assim porque ele fica mais bonito. ele ficou mais bonito, né? Vou deixar o tamanho dessa forma aqui embaixo na descrição do vídeo caso você queira saber. E aí, o que vocês acharam dessa delícia que eu fiz aqui hoje? Super facinho de fazer, né gente? Só bater tudo no liquidificador, super fácil, prático, ó, delicioso. ele fica com um gostinho bem leve do iogurte e algumas pessoas podem sentir necessidade de colocar um pouquinho mais de açúcar. Como eu falei com vocês, quem não usa o whey não tem problema, eu coloquei para dar uma proteína e não precisar utilizar nenhum adoçante, nenhum açúcar. Mas se você não usa o whey, você pode adoçar com algum adoçante que você já tem o costume de usar aí na sua casa, tá bom? Aí antes dele ir para o forno, você dá uma provadinha na massa, eu sempre costumo fazer isso aqui em casa. Dá uma provadinha na massa, se você sentir necessidade, você adoça mais um pouquinho. Então, meus amores, se vocês gostaram dessa receitinha delícia de hoje, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim, que me ajuda demais a sua algaritmo do YouTube e entende que esse vídeo é legal, que essa receitinha é relevante e entrega para mais pessoas. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. Toda semana tem gosto, usura, fit aqui para vocês, sem falta. Então já ativa o sininho para você não perder nenhuma. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outras receitinhas de bolo bem facinho que já tem aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar. Então, meus amores, eu me despeço hoje. E claro que eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo do canal. E eu vou terminar esse vídeo comendo essa receitinha, né, gente? Que foi espetáculo de gostosa. Eu já estou pensando aqui em colocar umas raspinhas de irmão, de laranja. Deve ficar divino. Quem fizer primeiro, posta aqui embaixo. Coloquei raspinha de limão, coloquei raspinha de laranja. Fiz desse jeito, fiz do outro. Vamos trocar informações aqui nessa receitinha. E aperfeiçoando ela de pouquinho em pouquinho. Hum.